Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nenhum Sabinara, novamente trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, estamos aqui na nossa live habitual, quarta-feira de bobeira. O pessoal está jogando bola, uns estão assistindo o jogo, outros estão em feirinhas, pelo Brasil espalhada. E a galera cola aqui no canal para a gente acompanhar aquela jogatina marota de Dragonair Silent Gods. Então, pessoal, é o seguinte. Neste momento, chega para mim uma criatura que eu nunca tinha ouvido falar nem da existência dela. Ela se identifica e faz uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que eu já tinha pensado sobre ela, mas não tinha feito nenhum conteúdo. Então, vamos ver aqui o que menino Casuleu trouxe para a gente. Fala comigo, bebê. E aí, Nenhum? Teu assistindo o seu canal há um bom tempo. Teu a curtindo e imitei a sua dialética e a maneira que vice explica as coisas. Pode me ajudar em uma coisa. Com certeza. E fala quais os melhores DPSS de gelo para Zoumichua. Então, Casuleu, o menino Casuleu, colou conosco aqui na live. Ela não tinha falado conosco ainda, a primeira vez que ele participa. E aí eu falei, Casuleu, vou gravar um videozinho para você, meu querido. E para você postar para a mamãe, para o papai, para o vovó, para o titia, fala assim, mamãe, eu apareci na live do Neno, mamãe. E apareci duas vezes, mamãe. Olha, olha só. Porque eu acabei falando de novo o que ia mandar para o meu amiguinho. E aí eu vou até botar a foto na hora que ele falou o que ia mandar para o amiguinho dele. Cadê? 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 Essa aí agora é a mensagem para o amigo do Casuleu. A fotinha dele está aí. Aí é o seguinte, Menino Casuleu e todo mundo que está assistindo a live e a galera que está assistindo esse vídeo depois. Vamos lá. Me acompanha aqui. Pessoal, é o seguinte. DPS de gelo. Como o menino Daniel Junqueira, que é um profundo conhecedor do jogo, que está acompanhando a nossa live também, já disse inclusive aqui. Melhor DPS de gelo depende do que tem na sua conta e de que temporada jogador está. Exatamente. Então assim, estou pegando um pouquinho de informação da galera que sempre está aqui presente com a gente, trocando aquela ideia marota. Muita gente saca mais do que eu, porque eu, pessoal, eu sou o cara da piada, entendeu? O cara que conta piadinha. Eu sou o tiozão do pavê. Saca o tiozão do pavê? Então sou eu. E aí, a galera que vem para a live, tem muita gente que manja dos Paranauê, até mais do que eu. E aí a gente acaba trocando essa ideia aqui e fica muito legal, tá? E aí, Menino Casuleu mandou essa letra. Daniel já meteu de cara na boca, digamos assim. E aí a gente vai complementar o entendimento aqui, pessoal. Seguinte. Eu estou usando um time de gelo. Inclusive, tem vídeo no canal mostrando o meu time de gelo para poder fazer o Covid do Goblin. O importante é você entender o seguinte, queridão. Queridona, tá? Qual a tua temporada? Qual o propósito do teu time? Porque vamos entender o seguinte. Se você estiver na primeira temporada, você terá somente um time de gelo que contará a pepenas, a pepenas com heróis de defesa, apoio, gelo e isso só, tá? Então, é defesa, é apoio e é gelo. Isso na primeira temporada. Na segunda temporada, surge um novo, digamos, um novo tipo elemental, uma nova facção, digamos assim, dentro do elemento de gelo, que é a explosão de gelo. E na terceira temporada, mantém-se as quatro opções. Quando você vai olhar os heróis disponíveis, tá? Os heróis disponíveis do elemento de gelo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Elemento de gelo. Você terá à disposição apenas heróis de defesa, heróis de apoio, heróis de gelo e heróis de explosão de gelo. Então, são as quatro únicas alternativas que você terá para heróis de gelo. E vamos falar acerca delas, atendendo, entendendo sobre as suas funcionalidades de acordo com a temporada que você estiver jogando. Então, vamos lá, queridão. Heróis de gelo de defesa. Quais são os tanques de gelo? Nós temos o Eurion, nós temos o Lucian e nós temos o Teoderm. Eurion e Lucian são heróis defensores de primeira temporada. Teoderm é herói defensor de terceira temporada. E aí nós temos heróis épicos. Dalban e Elvis, que também são de primeira. E nós temos Farbridge e Lores, que também é de primeira. E a gente tem aqui o Hector, que é um herói comum também de primeira temporada. Então, heróis de gelo você vai ter a grande maioria deles defensores na primeira temporada e somente o Teoderm na terceira temporada. Heróis de gelo de apoio. E entendo o seguinte, apoio são heróis. Curandeiros, buffers, debuffers, heróis de dano. Tá? Aí nós temos Aladiar de terceira temporada. Nós temos Viniara de primeira temporada. Felócia e Elisebre também de primeira. E nós temos Finia, que é heroína de terceira temporada. Então, na terceira temporada, gelo ganhou três novos heróis lendários. Que é o Teoderm, que é o noivo. A Finia, que é a noiva. E a Elis, Aladiar. Tá? Que é uma personagem de terceira temporada. Tá? Isso falando em heróis de apoio, pessoal. E aqui você entende o seguinte. Aladiar vai gerar escudo. A Viniara, ela vai modificar barra de turno. E também gera escudo. A Felócia é a mãe dos escudos. Tá? Escudo, pra nascer no mundo, tem que pedir autorização da Felócia. Tá? A Elisebre é um controle filha da mãe. E gera, se eu não me engano, gera escudo também. Se eu não me engano. Tá? Mas a Elisebre é, cara, absurda. E, se eu não me engano, cura também. É porque eu não tenho ela, então eu acabo não tendo. Agora, a Finia é uma curandeira insana. Insana. Tá? E aí você vai ter heróis épicos, né? Inclusive aqui o Voresh, que não é de gelo. O Voresh é um herói de apoio, tá? Aí você tem Ref, Gusne e Gulau também. Agora, aí a gente vai chegar, é propriamente dito, nos DPS. Por quê, pessoal? Aqui o que você vai ter, você não vai ter, assim, tipo, nenhum DPS. Os heróis de apoio, eles não são pra dano. A tendência natural deles é complementar a tua composição de alguma maneira. Ou gerando uma proteção, ou gerando um debuff, ou gerando, de repente, algum tipo de controle. Ou, de repente, algum tipo de debuff. Ou, simplesmente, sendo um curandeiro. Tá? E é nesse aspecto que os heróis de apoio, eles estão aqui. São raros os apoios que são DPSs, tá? Na sua grande maioria, eles têm um propósito dentro do jogo. Que é apoiar o ataque ou a sua composição de forma geral. Agora, pensando em heróis de dano e gelo, tá? Aí a gente vai falar de heróis de gelo, que são heróis obrigatoriamente de primeira temporada. Então, todos os heróis de gelo, gelo, são heróis de primeira temporada. Aí nós temos a Vitar, nós temos a Docenia, nós temos a Auster, nós temos o Trogar, nós temos o Shadir, nós temos o Drizzt, que são lendários. Nós temos Dorcuras, Vidmir, Rowena, Vava e Ogan. Tá? Nós temos Usha, Wiltz, Zetos e Vojé. E aí a gente tem aqui um Urzog também. Aí você vai me perguntar, Neno, beleza. Esses aqui, então, são DPSs. Na sua grande maioria, sim. O propósito deles é causar dano ou, então, serem catalisadores. É aquele cara que vai fazer com que os outros DPSs batam mais. Por exemplo, no grupamento de heróis raros, aqui eu só tenho todos os heróis que vão causar dano. Alguns vão causar dano em área, que é o caso, por exemplo, do Vojé, da Wiltz e da Usha. E outros vão causar dano em alvo único, que é o caso dos Zetos. Tá? Aqui, pensando em heróis épicos, nós temos algo similar também, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a gente tem um Ogan, que é mais ou menos um tanque melee. Tá? Ele é um off-tank, mas que também vai gerar gelo. E ele cabe muito mais no papel de catalisador do que propriamente um DPS. Ele tá aqui para fazer com que o time faça mais dano, tá? O mesmo papel da Rava, embora a Rava seja híbrida. Ela tanto causa dano quanto ela catalisa. Porque ela vai ficar gerando muito o debuff de gelo, fazendo com que os demais heróis batam muito forte. Tá? Hawena entra nesse quesito também, só que a Hawena acaba batendo muito mais forte que a Rava. A Hawena é muito mais explosiva nesse sentido. Dor Kuraz é mediano, ele tanto congela quanto causa dano. Mas o bichão da Goiaba que bate que nem o Samurai aqui, tá? O virado no Jiraya é o Vidmir. É o cara que espanca no dano aqui. Ele e o Usha são os principais DPSs de gelo. Isso tanto para dano em área quanto para dano em alvo único. Tá? Tá? Independente. E aí a gente vai ter alguns heróis lendários que na sua grande maioria, eles vão cumprir um papel ou de catalisador ou de controle. Tá? Caso de Rochadir, que é um dos melhores catalisadores de gelo, ele só vai perder para a Avitar. Tá? Mas ele é muito bom. Muito bom. E trabalha muito bem juntos os dois. Tá? Se você tiver um Avitar e um Rochadir junto, é sucesso para time de gelo. Tá? Você tem uma Lozena, que vai gerar um sustento absurdo para o teu time e causar também muito dano. Você tem o Alster, que é o puro suco do DPS. Mas ele perde muita força a partir da segunda temporada por causa de explosão de gelo. E aí você tem o Trogar, que é o maluquete, que vai ficar quicando para todo lado, botando gelo e dando um dano absurdo também. Tá? O Drizzt eu nem menciono, porque o Drizzt, ele é assim como Vidmir e como Usha, ele é explosivo. Então ele vai causar muito dano junto com a Gwynevere, que é a Pantera dele. Então isso a gente tem, é o panorama que a gente tem dos heróis de gelo DPS de primeira temporada. Na segunda temporada, pessoal, vai chegar o time de explosão de gelo. E isso aqui, cara, é o divisor de águas do jogo. Porque quando a explosão de gelo chega, ele suplanta em dano o time selvagem. Por quê? Você consegue montar um time de explosão de gelo tão eficiente quanto o time selvagem ou intrépido, mas com heróis de menor envergadura, digamos assim. Você tem Nord, que é muito forte. Você tem Bledding, que é absurdo, catalisador. Você tem Seidic, que bate muito. E você tem a Gertin, que é uma lendária disfarçada. A Gertin é insana, tá? Mas, na sua grande maioria, todos os heróis de... Todos, todos os heróis de... Explosão de gelo, eles vão ser muito mais focados em alvo único. Ao passo que heróis de gelo, gelo, são focados em dano em área. Então, você consegue fazer uma diferenciação. Gelo é muito mais focado em dano em área. Explosão de gelo é muito mais focada em algo único, tá? Então, você vai acabar usando mais explosão de gelo voltado para bosses. E times de gelo, como eu estou utilizando, você vai acabar usando mais para quando você for fazer algumas áreas onde tem vários inimigos para você enfrentar, tá? Acaba sendo mais eficiente. Eu não vou entrar no mérito das explosões de gelo lendárias, porque eles são surreais, tá? Xina é uma catalisadora fundamental para times de explosão de gelo. O Zorak, ele dá um dano muito bom, muito significativo também. E a Belder, assim como a Gertin, é a principal DPS de explosão de gelo, tá? Da segunda temporada. E ela consegue bater ainda mais do que a Gertin, tá? Mas, de forma geral, o que a gente tinha para falar de times de gelo e dano, tá? Os DPS, é isso. Eu espero que essas dicas possam ajudar tanto o menino Casuleu, tá? Quanto a galera que está assistindo esse vídeo posteriormente. A galera da live também que tem certeza que gostou muito do conteúdo. Eu fico muito feliz em trazer esse conteúdo sempre para vocês, tá bom? Pessoal, vou voltar agora, dar atenção aos meus queridinhos que estão na live agora comigo. E você que está assistindo esse vídeo gravado no dia seguinte, eu peço, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe seu like, coloque no comentário o que você está achando dos nossos conteúdos. E se você puder me ajudar, estou pedindo muita ajuda. Eu estou pedindo R$1,00 de apoio para cada inscrito no canal. Se você tiver a condição de me apoiar, você pode usar o QR Code para acessar a página, ou então acessar simplesmente o link livepix.gg barra menos sabido. E lá você vai poder fazer um Pix para mim de pelo menos R$1,00. É R$1,00 por inscrito é o que eu estou pedindo. Pode doar mais? Deus vai me abençoar com certeza por isso. Mas eu estou pedindo isso para manter o canal ativo e operando. Tá bom? Você gosta do conteúdo? Faz isso por mim. Aí você fala, pô Neno, eu posso virar membro? Pode, cara. Mas eu de verdade, eu estou falando para você. Cara, quando você vira membro, quando você manda um super chat para mim, o YouTube vai abraçar mais da metade e eu não vou ver esse dinheiro tão cedo. Então, se você puder mandar para o Livepix, eu prefiro. Cara, eu não estou podendo escolher. Não estou podendo escolher. Como você puder me ajudar, vai ser bom. Mas se você puder mandar pelo Livepix, eu te agradeço. Beleza? E é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou voltar para o Live. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, tchau.